Fala aí na salvação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzarão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre a gestão nova do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, né, que agora volta a receber treinos da Seleção Brasileira no CT. E a Seleção vai treinar nos próximos dias, 29 e 30 de janeiro, em preparação pra enfrentar o Paraguai pelas eliminatórias, né, e tipo hoje, por exemplo, e amanhã vai ter os treinos, né, até porque o jogo da Seleção, se não me engano, é na terça-feira, né, e os treinos aí, e até a, vamos dizer assim, o alojamento da Seleção Brasileira vai ser na Toca da Raposa 2, né, tem lá o hotel, tem tudo, tem dormitório, tem tudo que precisa, né, uma estrutura gigante, né, e agora o Cruzeiro volta aí a receber isso, né, e pra mim, tipo, não é nem, ah, nossa, hein, que coisa demais, hein, Jao, o que tem demais com isso? É tipo, é você ganhar de volta o prestígio, você ganhar de volta aí, né, essa, vamos dizer assim, essa confiança, né. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bora falar aí sobre o Cruzeiro, que a gente sabe aí, né, que a Toca da Raposa, ela era bastante visitada aí pela Seleção Brasileira na década de 1980, né, só que ela era a Toca 1, né, e não a Toca 2 hoje, né, e o Cruzeiro, ele voltará a ser casa do time nacional com o início da gestão de Ronaldo Fenômeno e o jogo das eliminatórias entre Brasil e Paraguai, o que não acontecia há muito tempo, né, o, porque, assim, galera, desde a inauguração da Toca da Raposa 2, lá no começo dos anos 2000, não há registro de treinos da seleção principal no local, o CT, ele recebeu treinos das seleções de base, também internacionais, como da Argentina, do Chile, da seleção feminina, da França, mas não da seleção brasileira masculina e, tipo, né, nem, vamos dizer assim, profissional, né, e nos últimos anos, quando esteve aí em Belo Horizonte para amistosos ou compromissos por eliminatórias, né, seja Copa América, Copa do Mundo, a seleção brasileira utilizou o serviço da cidade do Atlético, né, o CT e do rival Atlético Mineiro e também do Sesc Venda Nova também. E, galera, a Toca da Raposa foi sugerida pela Raposa ACBF e o calendário do Cruzeiro colaborou, já que nos treinos dos dias de 29 e 30 de janeiro, que é hoje e amanhã, o time principal estará em compromissos pelo Camargo Mineiro e São João Del Rey em partida contra o Atlético marcada para domingo, né, e na década de 80, a Toquinha, que hoje é o centro de treinamento da base e antigamente a casa do time profissional, virou também reduto da seleção brasileira, já que lá os selecionados fizeram uma preparação para as Copas do Mundo de 82 e 86 na Espanha e no México, respectivamente, e a Toquinha foi o local também da preparação para os jogos pan-americanos de Indianápolis em 1983 e preparação para os jogos de eliminatórias, né, e claro, galera, o Cruzeiro até porque naquela época lá, né, o Cruzeiro era tipo modelo, né, o Felício Brandi lá criou a Toquinha, né, e isso aí foi uma coisa modelo para o mundo inteiro do futebol praticamente, né, ele, mano, inovou, né, com centro de treinamento, né, para o futebol profissional, isso aí foi uma inovação, né, tanto que aí a seleção vinha e visitava e tudo mais. E agora a gente voltar aí, né, a receber a seleção brasileira na Toca da Raposa 2, né, vale lembrar que, por exemplo, hoje ainda teve treino do Cruzeiro nesse momento aí, se não me engano agora já acabou, né, mas o Cruzeiro ainda treinou neste sábado e agora viaja para São João Del Rey para encarar o Atlético amanhã, no domingo às 11 horas, né, e aí hoje e amanhã tem os treinos da seleção, né, claro que eles vão ficar alocados ali, devem ir para um hotel, né, e eu não sei muito bem onde que eles vão ficar, né, mas eu acho que é um hotel em BH e aí depois eles vão para a Toca 2 para treinar, mas se quiserem também ficar lá na Toca 2, tem lá o alojamento, tem tudo também, né, preparado para receber geral, né, isso aí é bacana, a gente vê a credibilidade do Cruzeiro voltando, isso aí é uma coisa que leva muito mais visão para o clube e é uma coisa bacana, né, que legal mesmo o Cruzeiro ganhar essa credibilidade, a gente nem é tipo comemorar tanto só da seleção ir lá, não, que legal a seleção treinando lá na Toca 2, né, mas a credibilidade que o Cruzeiro vai retomando aí agora com a nova gestão do Ronaldo Fenômeno, e a gente, bora apoiar, bora ficar do lado do clube, que é o momento de dar a volta por cima, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus